Você é julgado pela sua aparência. Você está em casa, domingo à tarde. Tocou a campainha, você abriu a porta, apareceu um sujeito de batina, com colar em branco, com a Bíblia de baixo do braço. Até que se prove o contrário, é um padre. É um sacerdote que está ali te visitando. A primeira reação pode ser um ladrão, vestido de padre. Você está dirigindo na highway, na estrada, e de repente você olha pelo retrovisor, tem um carrinho, um carro na polícia, piscando a luz assim, e fazendo assim para você parar. Até que se prove o contrário, é a polícia. Pode ser um bandido fantasiado de policial para te pegar. Mas a primeira reação que você tem, o que eu fiz de errado? Porque a aparência toda é de polícia. Então a aparência é importante sim, muito importante. Tá? Você está vendo esse médico aqui? Ele está apresentando esse medicamento. Eu vou pôr esse mesmo médico, apresentando esse mesmo medicamento, vestido de uma forma diferente. Vamos ver o que você acha. É o mesmo cara, você quer ver? Olha lá, é o mesmo. É o mesmo indivíduo. O mesmo remédio. Agora eu pergunto para você, você está com dor, você está sofrendo, você quer um médico que te atenda, você quer receber o remédio do primeiro, do lado esquerdo ou do lado direito? Seu. Você está olhando. Claro que é do lado direito. Você quer alguém que pareça com o médico. Não é só ser médico. Tem que parecer com o médico. Se você vende comida gostosa, ela não tem que ser só gostosa, ela tem que parecer gostosa. Você tem que ser confiável e parecer confiável. Você tem que ser bem sucedido e parecer bem sucedido. Jogador do Flamengo não entra em campo com a camisa do Fluminense. Vai lá, vai lá, entrar no time do Flamengo com a camisa do Fluminense. Vai lá para a torcida do Flamengo com a camisa do Fluminense. Vai lá para a torcida do Corinthians com a camisa do Palmeiras. Se eu sou um advogado e estou defendendo a minha empresa, para a qual eu trabalho, junto ao sindicato, eu não vou chegar lá de relógio de ouro, eu não vou chegar lá de... Não, eu vou chegar lá sem camisa. Desculpe, sem camisa. Vou chegar lá sem paletó, vou chegar sem gravata, vou chegar com o primeiro botão da camisa desabotoado. do jeito que o pessoal do sindicato se veste. Eu vou entrar lá, eu sou do seu time aqui, uso o mesmo uniforme. Agora se eu chego lá, todo arrumadinho, engravatado e tal, termo chique, relógio chique, chegou, chegou o inimigo, chegou o concorrente, chegou o oponente. Você quer jogar no Flamengo? Não entre lá com a camisa do Fluminense. Então, qual a imagem que você quer passar? Qual a mensagem que você quer passar? Qual a imagem? Você vai usar gravata? Você não vai usar gravata? Como é que você quer? O que você faz? Que jeito? Que tipo de público você quer atender? Você que decide isso. Então, você é julgado pelo que você faz? Você está pondo tijolo em cima do outro ou está construindo Notre Dame? Você é julgado pela sua aparência? Você quer jogar no Flamengo ou jogar no Fluminense? Você é responsável pelo que você diz. Não é só pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou se você disse de ser. Falou, falou besteira? Então, você tem que tomar muito cuidado pelo que você diz. Certo? O indivíduo se torna dono das palavras que cala e se torna escravo das que pronuncia. Depois que saiu da sua boca, não tem jeito de trazer de volta, não. Não tem jeito de trazer de volta, não. Você tem que tomar cuidado no que você fala. Então, você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você conhece um ditado que diz assim? O cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos, uma canção cantada por ele toca o seu coração. Mas se aquela mesma canção tocada, cantada por um cantor que você não gosta, não tem o mesmo impacto. Então, não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. Você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz, você é julgado pela forma como diz. O cantor é mais importante do que a canção. Então, se o seu cantor favorito é o Roberto Carlos, uma canção cantada por ele tem muito mais impacto do que a mesma canção cantada por um cantor que você não gosta. e não tem muito mais para o meu cantor. Obrigado.